Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Hora da Sorte. Como é habitual aos sábados, iremos proceder aos sorteios do Joker e do Total Loto. Na semana passada não tivemos totalistas quer no Joker, quer no Total Loto, e por isso teremos hoje dois Jackpots. Iniciamos os sorteios de hoje pelo Joker. Esta semana o primeiro prémio com o Joker tem o seguinte valor.